Boa noite pra você que acompanha o seu portal ITVCM7 Brasil Da noite desse sábado sangrento aqui na capital amazonense A gente já volta trazendo pra você a informação de mais um homicídio registrado aqui em Manaus Aqui olha gente, a cena de terror, cena de morte Aqui na cena do crime, atrás desse carro, podendo gol de corpo branca Existe o corpo de um homem que até o momento não foi identificado Nós estamos aqui dentro de um posto de combustível, localidade da Avenida 24 da Majóis No bairro Parque São Pedro, aqui também nas proximidades do bairro Tarumã Na zona oeste de Manaus As informações, meus amigos, é que esse homem, ele estava trabalhando como motorista de aplicativo Existia um passageiro também aqui nesse carro modelo Gol Foi quando quatro indivíduos criminosos armados até os dentes chegaram em um veículo Modelo Fiat Uno de cor branca e placa não identificado Eles desembarcaram no veículo e já saíram metralhando, fuzilando esse veículo A todo momento aqui, a todo local, a gente vai postando aqui O carro está todo, o veículo prático, de malas As situações, quantos roteiros, graças a Deus, os funcionários, a gente estava morando de ter papo Vê que são de solos, sempre O número, a gente tem localidade, o cenário, o cenário, o cenário, o cenário, o cenário O cenário, o cenário já está voltando O cenário, o cenário, o cenário, o cenário, o cenário Ainda assim, como este concorrente, o cenário ou o cenário Eu tinha morrido, eu me lembro da cena O cenário, eu me lembro da vila Enta agora, eu me lembro daquela época O projeto de arrastar todo o arredor, o gado, o chão do bolo, a bolo, a bala, o projeto de arrastar soluções e que pendant essa faixa, esse prato novo selector e não opressivo. O projeto de arrastar duas ruas parecidas sendo amplos do crependimento que fazem OOD, objectivos direcionados para escoteiros, muitas ruas têm a conhecimento do teste de arrastar econômico, que também é uma forma dominante, que ainda éedecer a рассudidação inicial de artístico regrelação de sul à liga, de ele. A gente vai pegar a luz aqui, cara, que a minha ela descarregou já. Porra, lá no carro tem uma outra, ó. Como é que a gente tá na hora, a gente daqui depois vai pra casa já. Mas tá bem. A luz aqui tá dando, né? Tá dando. Eles chegaram em carro Fiat Uno de cor branca e placa não identificada. Já chegaram aqui, eles já estavam no encalço desse veículo, do Alvo que estava aqui nesse carro. Eles chegaram, saíram do veículo no momento que eles tinham estacionado aqui nesse posto de combustível localizado aqui na Avenida Torquado, Capajós. E rapidamente desferiram vários disparos de arma de fogo. Eles metralharam esse carro que a gente vai botando pra vocês. Em todo campo tem marcas de balas que a gente acompanha aqui. E agora a gente aguarda aqui, a equipe do Departamento de Polícia Técnico sentindo. E agora a gente aguarda aqui. A equipe do Departamento de Polícia Técnico sentindo. E aí fica também a perícia pra estar fazendo a vigência, a verificação no corpo desse homem que foi metralhado de balas. A gente vai ter mais informações de quantos tiros realmente atingiram esse homem. A gente mostra aqui pra vocês um cenário aqui bastante sombrio, muito escuro, inclusive. Até o outro lado na Avenida Torquado e muita morfetação. Mas aqui, meus amigos, coicina de clima, coicina de balas, coicina de fogo. Então vai ter mais informações de 2ª para os tiros. E agora a gente vai ter mais informações de quinta-feira que a gente vai ter mais informações de quinta-feira. Ele sumiu, sumiu, porque foi bala, foi tanta bala que eu acho que esse homem até agora está correndo, porque as informações é que ele saiu desse carro, pegou, correu, pulou aquele muro ali no final do posto e se empregou na mata e não olhou nem para trás. Enquanto o motorista tentou fazer a mesma coisa que foi, atravessou o veículo, foi aí para o outro lado para tentar sair pelo lado da porta do passageiro, mas não teve chance. Os criminosos criaram ele de balas, o crime bárbaro é de homens, a gente lhe dá para vocês as informações diretamente aqui da cena do público, e a gente está levando para você mais informações a qualquer momento, acesse cv7brasil.com e confira todos os detalhes desse caso que acaba de acontecer aqui na zona norte de Manaus, um crime cheio de mistérios, porque esse homem foi executado com tamanha barbaridade, uma violência sem limites, tudo isso que você confere, os detalhes, vai nesse homicídio registrado aqui em Manaus, acessando o cv7brasil.com e continua aqui no local, acompanhando as dirigências da polícia militar, aguardamos também a polícia civil, pelas equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que já devem estar investigando esse caso. A gente leva para você essas informações ao vivo, através do seu portal ITV CM7 Brasil. Para você que está acompanhando a nossa transmissão, a gente leva para você essas informações diretamente aqui do posto de combustível. Desse composto de combustível, onde foi cena de terror, foi cena de execução, meus amigos, a todo momento vão chegando aqui mais viaturas, equipes de reportagem. A gente vai levando para você a cena do crime, o corpo da vítima ainda está jogado ali ao lado do veículo, totalmente ensanguentado e crivado de balas. As informações é que ele estava dirigindo esse veículo, modelo Gol, de cor branca, e haveria um passageiro aí do lado. Foi quando um outro veículo, modelo Fiat Uno, de cor branca e placa não identificada, chegou aqui e quatro homens armados até os dentes saíram do veículo e crivaram esse carro Gol com os passageiros dentro, motorista e passageiro. A gente mostra para você onde nós estamos aqui nesse posto de combustível localizado na Avenida Torquato, Tapajós, Aqui no Parque São Pedro, zona norte de Manaus, você vai vendo 358 passando aqui, muitos veículos passando aqui na localidade e aqui as equipes da 20ª Cicom que foram acionadas para atender essa ocorrência, já delimitaram aqui, isolaram todo o perímetro. O corpo da vítima se encontra caído ali, totalmente ensanguentado, ele foi crivado de balas. As informações é que o homem que estava no banco do passageiro, ele conseguiu fugir, pernas para que te quero, correu, pulou o muro e se embrenhou ali na mata. Foi quando o motorista tentou ainda fazer o mesmo trajeto, tentou fugir da morte, saindo pelo lado do motorista, uma vez que eles tinham sido intercalados por esses criminosos que chegaram fortemente armados. E já estavam metralhando esse carro, você vai vendo aí todo local que a gente vai andando, tem projétiles aqui das balas que foram deflagradas aqui nesse veículo com o objetivo único de ceifar, de executar a vida desses homens. As informações é que o passageiro fugiu e ninguém mais viu, ele fugiu e não olhou para trás. O motorista que estava dirigindo esse carro Gol acabou sendo crivado de balas, meus amigos. Ele caiu ali mesmo na porta do veículo do lado direito e por ali ele ficou. Os criminosos após alvejarem esse veículo e a vítima, eles crivaram o veículo aqui de balas. Em todo local a gente vê perfuração, marcas de bala e após executarem essa vítima, os criminosos fugiram do local sem serem identificados. Um clima tenso, de pânico e terror se instalou aqui, os funcionários do posto de combustível estão aqui totalmente chocados com essa barbaridade. Era um plantão, mas um turno de trabalho normal, que de repente foram aí alertados, acionados com vários disparos, vários sons, barulhos de tiros. Quando eles chegaram aqui, o corpo desse homem já estava ao lado desse carro modelo Gol, sem vida, totalmente ensanguentado, crivado de balas. Agora a gente aguarda a polícia civil, as equipes da especializada em homicídios e sequestros, para fazer também a perícia criminal, a verificação aqui no corpo desse homem. A gente vai ter mais informações de quantos tiros realmente atingiram a vítima e também o carro-tumba do Instituto Médico Legal, que deve fazer a remoção do corpo dessa vítima. Todos os detalhes sobre esse caso você acompanha acessando o cm7brasil.com. A nossa equipe continua aqui acompanhando as diligências da Polícia Militar, Polícia Civil, que deve já estar investigando mais esse homicídio registrado aqui na capital amazonense. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. As imagens são de Jonathan Barros. Eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.